Como diz o ditado, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxar Então hoje a gente vai jogar esse merda Hoje na instante eu vou colocar esse celular no carrega É, eu tava com lida na pôr, você não entende merda Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxar Pera Ah, ilumpei Onde elas acham essa roupa Pelo amor de Deus, se tiver comentário no vídeo E se não tiver nesse vídeo Eu tava com meus 80 robôs pra comprar esse aqui Ela disse que eu não sabia que eu ia ficar tão linda Vamos lá na primeira vez, ó Então gente Mano, eu tinha visto essa roupa Parou bem Ela é cara Mano, não sei como essa snob ganha essa roupa Pelo amor de Deus, comenta em qualquer vídeo Como ganha essa roupa que eu queria muito Também porque eu acho que vai ficar muito Pelo amor de Deus, né, meu filho? Pelo amor de Deus, né, meu filho? Pelo amor de Deus, né, minha filha? O que é lindo? Dá um troco aí Deixa eu ver esse jogo Mano, eu nem entendo que essas pessoas Sempre com ovo Mano, elas têm sim, sei lá o que Ovo Uh! Morramou, ramou! Uau, olha só a filha, tá? Tem que ir lá. Não! Pro que cai! Ô, bicho é burra! Putz! Caiu todo mundo. Ah não, a menina tá ali. Deu roxo. Problema, eu vou desistir desse jogo. Tô brincando. Ó, tem duas pessoas competindo, viu? Eu acho. Meu Deus, eu tô no level 8. Não me julgue pela cara, tá bonazinha mesmo que eu... Porra, menina! Ô, mano! É só com problema de pele. Oiê! A mão já saiu Ah, não, velho Quando eu escolhi uma roupa, não, né? Ah, não, querido Uma das Não sei que é pra menino, mas Tô nem aí, porque é muito fofo Espero que caia Ah, não Porque não caí Eu nem vi um negócio ali que tá Cadê o ódio? Posso ficar sozinha? Espero que mo... Zubu Pô? Eu morro, mas tem três pessoas Fia As ideias Cadê a menina? Eu tô vendo nada Tarde hacker? Cadê? Morra Hum, conseguiu Ai, velho Só tem quase um minuto Que tem nós duas aqui Oi, bacon Eu acho que a gente... Do nada, velho Pelo menos ela não ganhou Ah, não Miserável Gente, tá viva ainda Parece um smurf Quem tem robux Quem não tem robux Gente, eu queria ser gente Que não tem robux Porque olha essa beleza aqui Sério Eu não tô sendo Eu não tô sendo Eu não tô sendo